Esse texto eu fiz para vocês refletirem sobre o poder da autocompaixão. O primeiro passo para a gente resolver qualquer problema é a gente ter que identificar que esse problema existe. E tu tá te sentindo bem? Cuidar-se e pensar em como você está pode ser um passo para conquistar uma melhor saúde, um melhor relacionamento e um bem-estar nessa fase de menopausa e de envelhecimento. Pessoas que reconhecem que não estão bem e decidem ser cuidadosas consigo mesmas, diminuem sua ansiedade e sua depressão. Dessa forma essas pessoas conseguem agir nas causas do problema e não só ficar remendando. Algumas pessoas conseguem fazer essa avaliação de forma muito natural, outras precisam aprender a se olhar e a se cuidar melhor. Eu vou fazer aqui algumas sugestões para que você tente ir treinando essa autocompaixão. Primeiro, escreva uma carta para você mesma como se fosse aconselhar a sua melhor amiga. Mas aqui amiga é você mesma. Descreva a situação que está causando a dor. É o envelhecimento? São os sintomas da menopausa? É algum relacionamento? Tu tá te sentindo cansada, deprimida? Não aguenta mais ter que cuidar dos outros e não ter tempo para te olhar? Não precisa mostrar essa carta para ninguém. Escreve tudo. Essa amiga é você mesma. Escreve o que ela está passando. Isso ajuda a avaliar melhor a situação. Encoraje você mesma. Pense exatamente o que você diria para essa sua amiga. Dê para o seu eu esse conforto. Aprenda a cuidar do seu corpo. Da mesma forma que uma criança precisa de comida saudável, precisa brincar na rua, precisa dormir bem, para ser feliz, para viver bem. Nós também precisamos. Pare de comer qualquer coisa, porque é mais fácil para o que está ali. Para de deixar para amanhã ter aquele tempinho que é só teu, só para você descansar a cabeça, para entender a necessidade do que o seu corpo está pedindo. Para a saúde voltar, ele precisa ter harmonia. Pratica o maldifulness. Fullness é a observação do que você está fazendo a cada momento. Prestar atenção no aqui e no agora, nas suas ações, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, nas suas sensações. Tudo que estiver ruim, você vai descartando da tua vida. É uma forma de fugir dessa situação. Comece a olhar no espelho com mais amor, sem tanta crítica. Olhe, se ame, e a partir daí, inicie um processo consciente, sem crueldades com você mesma, de mudanças na sua vida. Elas têm de ser pela força do amor, e não pela força do ódio. Se ame, não odeie nada que você faça. troque o que é ruim, modifique os prismas, e principalmente, modifique seus níveis de exigências.